Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Escola de Dragão Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de como treinar o seu dragão, galera Bora jogar? Bom, eu estou aqui com o nosso querido bangueloso Bangueloso, banguelinha E eu recebi algumas críticas Vocês falaram que não gostei, não gostei desse banguela aí não Deixa o banguela normal Tá bom, galera, vou deixar o banguela normal Tá? Eu também não gostei muito, eu vou ser sincero com vocês Eu também não gostei muito desses detalhes aqui não Só de alguns, né? Ó, alguns são legais, ó, esse aqui é muito louco, ó O que eu vou deixar? Vou tirar alguns, esse raiozinho aqui mesmo, muito nada a ver E o nosso dente de anzol, galera? Vai deixar ele roxão mesmo? Vamos ver, vamos ver aqui, ó Já distribuí os pontos, tá? Ó o chifre, o chifre eu gostei Gostei do chifre Essa parte aqui de trás Não, esse chifre eu gostei, o chifre eu gostei Nossa! E as marcas, as marcas, vamos ver Listradinho, beleza, pronto Nossos dragões estão recuperados, tá? Vamos pro combate Lembrando que esse é o Banguela, galera Ele é só uma homenagem à Fúria da Luz, beleza? Leave the house Vamos lá São sete lutas, galera Cada vitória dá dez pontos Perder, perde menos dez Certo? Ó, o troféu do Melequenta a gente já tem É difícil E esse aqui é em dupla, galera Vai ler, o mais louco de tudo é isso Vamos jogar Eu não sei A gente A gente tem que começar já logo aqui, mano Vamos começar aqui logo É, por quê? Porque Se a gente começar lá embaixo até chegar aqui A gente vai estar com pouco Pouca vida, velho Nossa, tem um Banguela do outro time Meu Deus Vamos lutar Fight! Olha lá o Banguela do outro time Que feio, cara Nossa, que feioso Vamos lá, galera Atenção total Opa Opa Caraca, caraca, caraca Esquiva, esquiva, esquiva Vai, vai Ah, não Não, não Vai bater, não Vai bater, não Não, Banguela Oso feioso Não, eu tenho que ganhar dele Tenho que ganhar dele Caraca, é difícil demais Esse bicho, cara Não Não bate em mim Não, o Banguela é mais forte Vai Não Aê Não, não, não Ganhei, ganhei, ganhei Boa Boa, boa, boa Caraca, a gente tem que evoluir, galera A gente tem que ir lá No negócio de combate Caraca, os bichos estão muito fortes, galera Meu amigo Olha isso Olha pra isso Ai, ai, ai Não Não Deixa eu chegar perto Aí Não, não Caraca, ele não abre a guarda, velho Aí Abre a guarda A hora que sai do combo Eu seguro a defesa Tá vendo, ó Eu saio do combo Segurando a defesa Aí Pronto Derrubei, derrubei Aí Só derrubando Só derrubando Abre a guarda Atenção Vai Não pode dar mole Não pode dar mole Não pode dar mole Meu Deus do céu, cara Esse cara é muito forte, cara Boa, boa, boa Beleza, galera Beleza Segura, segura, segura Senão ele vai dar o socão dele Aí Boa, boa Tamo indo Tamo indo Não pode deixar Não pode dar mole Não, não Venhamos Boa Moleque Bracelos Bracelo Agora ele tá meio rosado, né, velho Tá da hora, velho Tá meio rosinha, galera Tá meio rosa Tá vendo É, tá louco Sim Subiu bastante Não, não subiu nada Não, não subiu nada Não adianta enfrentar os caras que estão lá em cima Vamos lá Vamos para o próximo É, tanto faz Na verdade, tanto faz Todo mundo aqui é o mesmo nível, tá ligado É que eles têm 120 pontos Vou pegar aqui, ó Vou escolher agora Nosso queridão aqui Vou começar com ele, galera O nosso Dente de anzol Vambora Olha outro bangara feio, cara Meu Deus Nossa, até tá com eletricidade aí Aí Nossa senhora Ah Opa Pegou, pegou Não Não Defende Boa, boa, boa Consegui pegar o fogo Nossa, a balona passou por cima A balona de fogo Nossa, fogo nesse bangela aí Bangela roxo Boa A gente tá evoluindo Tá evoluindo agora Olha o fogo, galera Nossa, esse bicho é muito forte Meu Deus Dente de anzol É muito forte Caraca Ele é forte Ele é grande, cara Ele sacolou Outro Outro Banguela Banguela, banguela Ah Ah, não, mano Batatão verde Que porrada Olha lá Ele se defende muito O batata É o batata Ou é a batata, galera Eu não sei Dizem que é o Dizem que é a Cada um fala uma coisa Meu Deus Ele voou pra cima de mim Vem, mano Que combo Ai Fogo nele Fogo nele Esse abacaxi Parece uma minhoca Daquelas de Aquelas lagartas Não parece aquelas lagartas, galera De jardim A cor dele Fogo nele Fogo no batata Vamos assar essa batata Sua batata tá assando, mano Não Não Ah Dente de anzol Briga muito Briga muito Briga muito, menino Sim, sim, sim Vem Lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Vamos lá Vamos pegar O Fiche lags Vambora Vamos, vamos Que vamos Não Eu vou pegar Nossa Eu vou pegar esse aqui Primeiro Dente de anzol Depois vamos Vamos lá Vixe, mora Agora é o senhor Verdadeiro Batata Olha lá Olha lá Que louco Agora é o senhor Verdadeiro Batatão Tem que chegar Perto dele Se eu chegar Perto dele Eu travo ele No canto A gente precisava De tantos pontos Para desafiar o Fichilex Tá ligado Era isso Eu estou feliz Você é meu Inteligente Ele tem conhecimento Ele tem conhecimento Vamos lá Não 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 Fogo nele Como que ele se defende Galera Caraca Ele foi para trás Teleporte O que é isso Goku não pode Batatão Goku O que é isso Mano Não 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 Pode deixar Não 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 Se defende Se defende Se defende Ele não Ele não Toma o golpe Defende Defende Não Por trás Não Tem muita vida Tem muita vida Galera Tem que bater Sem parar Vai Sem parar Sem parar Sem parar Não tem como Fogo Boa Caraca Meu Deus Caramba Ele só dá esse combo Que vai para trás A gente está quase Empatando com ele Em ponto Ai meu Deus do céu Aí boa Arranjadona Não Não Meu Deus Ele desviou Ave Maria Muito difícil Ganhar dele Galera Muito difícil Tem dois ainda Tem um outro Batata de gelo Ali Caraca É muito difícil A gente vai ter que evoluir Do que ele Como você gosta? Aqui vem Quem é que ele O que é que ele O que ele O que ele Ele batava têm Aqui eu venho! Ative! Defende, defende e vai, defende e vai. Tô concentrado, galera, tô concentrado pra caramba. Ai! Vai, defende e vai. Não, por trás não. Pega, 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 pega a sequência. Boa! Boa! Tamo bem. Depende de como vai vir esse outro animal dele aí, mano. Esse outro dragão. Você vier com 300 barras aí é complicado. Nossa, dragão supremo, barra azul e tudo, velho. E é de água, velho. Opa! Eu sou um grande, velho forte. Diga-se. Pega-se. Pega-se. Impressivo! Pega-se! Ataca! Pega-se! Eu acho que não tem coração. Pega-se! Pega-se! Abriu, abriu, aguarda, abriu, aguarda! Boa! vamo lá, fish lag! Abriu aguarda agora, agora, agora! Não! Abriu aguarda, abriu aguarda, fish lag! Aí! Abriu aguarda, abriu aguarda, agora, 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 agora! Boa! Nossa, que rajadão na cara! Ganhamos, cara! Ganhamos, galera! Ganhamos, mano! Puta vida, velho! Como é que ela representou, cara? Como é que ela representou, velho? Nossa, foi muito difícil, galera! Eu defito Fishlegs! I create shape! Ganhamos! Caraca, galera! Precisa treinar! Precisa treinar! Meu amigo, que difícil que foi! New Legendary Dragon Legcut em Arcade Mod! Novo Dragão Lendário! Aberto no Arcade Mod! Challenge das... Como chama isso aí mesmo? Ovelhinha? Memorizar as tochas e do Puzzle Dragon! Nossa, que louco! Abriu os três agora, galera! E as novas lições, novas aulas no treinamento, pra gente aprender novas técnicas! Ei, Fishlegs gordão! Perdeu! O que é? Tinha comida ali dentro, será? Você está bem, Fishlegs? Ah, claro! Eu sei, eu meio que me esqueci! Perdeu a luta! Perdeu porque deu mole no final, né? Eita! Tomou uma surra! Não consegue nem ver quantos dedos tem! Eita! Por que que ele soltou tudo? Ah, acho que eu deveria comer antes do campeonato! Eita! Meteu a cabeça na porta! Foi ele que ele também é vacilão, né, galera? Nossa, a gente vai ter que capturar todos os dragões que ele soltou, cara! Não acredito, velho! Ah, garoto! Tá de zoeira comigo! Tá de zoeira comigo! Ah, lá, galera! Todos os dragões se perderam! E a gente tem que procurar eles, cara! Meu amigo! Novo vídeo extra menos! Ó, um novo espaço pro dragão! A gente vai ter outro dragão, galera! Vixe! O jogo ficou aqui a 2 frames por segundo! Ô, melequeno, seu safado! Por que que você abriu? Que é a maldição de perder dragão? Você que abriu a porta, mano! Tá de sacanagem comigo? Tá de brincadeira comigo? Como é que pode, cara? Ah, meu Deus! Vamos ver se tem dragão aqui! Tem dragão aqui? Aqui é o Grunkle! O grande batatão! Tá escondido ali! É o nosso próximo dragão! Vamos ver qual que é! Tem algum? Tem algum? Ah! Eu esqueci o nome desse! É... Arroto e vômito, né? Acho que é isso! Arroto e vômito! Eu quero a tempestade! Eu quero achar a tempestade! Que é o nosso lango-lango! Ai, mano! Olha pra frente! Esse jogo aqui, ele roda bem! Galera! Lembrando que esse jogo! Pra quem me pergunta! Esse jogo aqui é pra Xbox 360! E pra Playstation 3! Eu acho que tem ele pros... Tem... Não tem pra PC não! Tem pra esses dois videogames! Então você tem o Xbox aí antiguinho! Tira a poeira de cima dele! E vem jogar comigo! Não consigo clicar! Não consigo clicar! Naquela tempestade da Astrid! Que é o nosso lango-lango! Será que tá aqui? Era pra tá no azul! Aqui! Ué! Outro... Outro... Outro banguela? Não! A tempestade tá ali ó! Olha ele ali ó! Na amarelo! Achei ali já! Na amarelo! Achei! Tá ali a estátua dele! Eu até consegui pegar né! Porque eu não tô conseguindo pegar! Aeee! Que da hora! Que da hora! O lango-lango chegou! Olha o lango-lango aí gente! O lango-lango chegou! Agora sim hein galera! Oh! Lango-lango! Que saudade de você! Não gostou lá? Ué! 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 Agora sim! Agora sim né! Lango-lango! Agora tá perfeitamente no ponto! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Zulusso! Já era! Tá corretado! Mais um dragão pra nós! A gente vai evoluir o lango-lango velho! O lango-lango agora vai participar dos nossos próximos torneios galera! Nos próximos torneios o lango-lango estará junto com a gente! Olha ele lá! Só que a gente perdeu todos os dragões! Ahhh! Tem que achar todos os dragões de novo galera! A gente só tem o lango-lango! De volta com o lango-lango! Galera! É isso aí! Eu vou ficar por aqui! Vou deixar a próxima missão de achar os dragões pra fazer com vocês! Porque eu acho que vai ser bem legal! Certo! E a gente tem o lango-lango! É o único dragão que a gente tem! A tempestade maravilhinda! A gente vai configurar ela! Vai mexer nela! Vai mexer nas cores! Se quiser deixar sugestão galera! Ah! Coloca o lango-lango! Deixa o lango-lango amarelo! Deixa o lango-lango verde! Coloca um chifre nele! Tira o chifre! Bota a asa! Tira a asa! Deixa aí a sugestão galera! Que vocês querem que a gente faça nele! A gente vai configurar ele no próximo vídeo! Beleza? Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para como treinar o seu dragão! Se gostaram! Clica no gostei! Ative as notificações clicando no sininho! E se inscreva no canal galera! Vejo vocês no próximo vídeo! Um grande abraço! E valeu! Tchau!